Música 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 Admiramos hoje são as minhas alunas, por que já não estarem aqui sentadas? Se elas soubessem como este curso é importante, certamente nunca vinham atrasadas. Olhavam os tempos em que vivi, com uma tecnologia quase inestituável, cada vez mais nos apercebidos que o computador é um ego indispensável, mesmo para pessoas da terceira idade, como eu quase nas que tenho aqui agora. Ter um curso de computador é uma preciosidade, este transporte à atualidade com novos conhecimentos a toda hora. Elas devem estar aí a chegar, enquanto isso, vou apanhar um pouco e afrejo lá fora. Ah, Beatriz, tu já ouviste falar numa escola de computadores que temos agora na nossa preguzinha? Então, não? O que é que sentimos? Ah, Beatriz, e a dor da de longe vão para lá todos? O que é que o estás a dizer? Ai, o que a gente havia de chegar? O que é que a rugulosa da de longe vai para lá fazer? E a gente é da Rita, que mal sabes que tem? Olha, eu cá fico, a desculpa. Ah, bom. Créio, não creio que a gente queria nos porifou. Para vamos, eu ontem há-te que teve que se vi, vamos a tirar os computadores agora. Ah, estou, estou a questuar. E há-se para trás, Paulo, eu, há de se chegar ali dentro fechado, há este lado, câmbio, nos temos em buscar, nas vidas de cada um. E nós, vis? A lábio-se boa, encambada, ainda não há liberdade. Ora, deixe-me de vir embora. Se tens chegado, é lá. Já vinha só o fim desta água. Onde é? Ela desta vez vai-te passar. Ela já vê o que é que não quer. Mas nunca é de mais pintar. Os meus olhos não vêem o que eu quero. Rita, tu és o sol como eu amanheci. Nem imagina-se por trás. Todos os trilhas aqui. Mas quantas vezes é que eu tenho de fazer? Não estou interessada em ti. Ora, oh bem, oh bem, pela última vez te vou estudar. Se eu lhe ia te volver a fazer, não é que um desgraçado igual a ti. É com um rapaz novo, perfeito e abastado. Um espeloso e bem apresentado. Será-me esperecido? Oh, eu sei que não sou novo nem abastado. E até não sou bem apresentado. Mas tenho outras coisas para te dar. Oh, e tenho um bom coração. E tenho um passarinho. Um apanhar-se na mão. Nunca mais eu queria guardar. Temos um apanhar-se na mão. Olha se tens de voer-se para baixo. Mas não vale a pena insistir-se na minha ideia. Além disso, o passarinho de fatores, já não tem asas para voar. Espera! Espera-me, querida! Mal criado igual que nunca vi, pois olha-se o ato vivo. Esta foi a última vez na vida que andei atrás. Diz-te que o passarinho não tem asas para voar. Se quiseres ver, ele pode esclarecer. Parece que as vezes vem descansar. Ele pode levar tempo para soltar. Ai, mas pois de estar voar, ainda faz a provisão! Veja o amanhã, que a hora de se torne, Como lua é minha vida, Já lutar só com o mundo amores, Até a terra com a infinidade. É a vida mais de chamar cancela, E a dor de estrelas do mar. Veja o amanhã, que a gente está bela, E a dor de estrelas do invierno que vai acabar. Sim, que a gente está bela, Ora vamos, já falamos do elevador. Do cheiro de infinito do mercado. Do animal, medic play, ferramentas, tabelas de quintal, E da netton Armaro, do subsistente inovador, O nosso curso está prestes a finalizar a sua obra e o live messenger de que vamos falar e das contagens que o amaciente traga ao outro servidor. Ah, ó que é essa doze do rei, amaciente, que a senhora está a exprimir? O rei, amaciente, ao programa do outro fundo, por exemplo, a senhora da sua casa, pelo conselho, pode falar com outra pessoa em qualquer parte do mundo. Ah, mas isto eu tenho que estar a exprimir, a senhora diga-me cá, eu então na minha casa posso falar que a minha mãe gostaria de andar a andar? Claro que dá para a senhora falar, até dá para se navarroar, ou até mesmo só para andar no mal lá. A senhora diz que dá para andar no mal lá, eu amanhã já vou comprar um computador do melhor dia. E se dá só para se falar, ou também dá para a gente doar na pessoa que está na tarde do lá. Ah, ué, ué, para isso não, ao menos. Ah, tal pena a gente vai poder passar a mão em certas coisas que aparecem ali. Para o amaciente funcionar, cada uma de vocês terá que arranjar um e-mail-se, que é o nome que a outra pessoa dá. Ah, e agora é para o que eu vou arranjar? Olha, espera, deixa-me cá. Olha, para mim já vai ser um nome bem bom, vai ser Estrela Polar, Débio, 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 Pô, e aí eu estou de 60 e cresce. Olha, e o meu vai ser Gazela, 60 e não, é a roupa rotulhão.com. Para nós, estou procurando você, minhas amigas, o nosso curso de Colombo. Foi uma roupa para mim, são resta agradecimentos. Espero que eu lhe venha aqui alguma comunidade. É mesmo, desde com a vossa idade, nunca tarde para aprender. Olha, cá estão os nossos colombo. Olha, já que ela se foi embora, deixa-me entrar na internet agora. Acho que é uma bota. Arnô, chega aqui. Olha só para que eu faço que está ali, hein? Olha só para que eu não escuto. Olha só para mim, isto não são coisas para nós, sim, é, há outros. Mas olha que o diabo do meu rapaz, é bem rico. Ah, então eu vou lá, isso é, está. Já agora, mostre-me mais um pouco. Olha, o homem vai me enfeitear, é verdade, tem de se dizer. Ah, eu tenho de se dizer, é, tem de se dizer, mas dá de ver, há, dá de ver. Para quem pensa bem a cu, o homem tem que há uma xeria. Ai, calma, 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 e dês tudo? E as falsas de pizza de Vizinhos? Há outras em Alecães. Ah, não é, quero dizer. Lembrei-me que eu fiz fazer uma visita a vossa, não é? E vossa, acho que eu gostava ali, a gente, a gente, a gente estava a vir curar das vistas para isto. Sim, é. O lugar para isso é que nos mandam sair nessa artificial. Eu então pensei que vocês estivessem a ver. Eram os anúncios da Salseria Pavão. É que isto cresceu com as respostas adversárias. Amém. É que esperem que a Salseria Pavão estava aqui. É. E eles arrependem nos artigos assim profissionais. E agora nos buscaram lá para sair. É, é. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, mas um arco de trinômago. Sua luz tem um rosto de pôr. E cai do pôr é de um erro em algum lugar. O meu pensamento esteve sempre certo. Assistei-me a passar pela palavra, não é? Esta é que vai ser a hora que eu acredito. Um metro e noventa de altura é que eu acho muito. Certamente quero pedir um segundo com um bom papis e pedido. A soma é esta nova senhora, Como tua filha de estilidade. A luta é alto com um bom namor. A teça é da nova eternidade. A luta vai se chamar de abelha. Que é a luta de estilidade do mar. Veja o manhã que é a luta bela. Noit é o que vai a acabar. Arre, eu tento arrejear o amul e a unha fica arrejeou. Ainda sou mais toa porque ela é negra. Como será que o Alberto saiu desta? Ora, vamos dar a nossa cadeia, papai. Oh, Eduardo, é coisa sempre que bom. É, Rita, já está toda pastoada. Rita, tu ultimamente andas mis ataraçada, já ninguém te vê nesta rua. Sim, tem andado bastante ao de guarda. Alguém disse, já estou namorada para a educação de vós hajas de guarda. Ah, não é possível. Se eu morro aqui, é a vida e os seus alunos. Oh, a gente agora precisava conseguir a namorada para todos, que vão ser os seus alunos. Ah, mas o que é? Ah, está aqui chegando. Ah, está aqui. Não estamos arranjando o aluno. Ah, me adorava. Ah, para isto não é aquilo que seguimos nós, não. Ah.. Ó... Então, ela está pensando, entende, não. Então, ela está pensando... Obrigado.